Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje foi uma sugestão de vocês, então tô aqui pra falar das calças que todo adolescente deve ter, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, aproveita e já faz o quê? Quem já é inscrito aqui no canal já até sabe. Curte o vídeo aqui pra me dar uma moral que isso me ajuda demais. E aí, ah Thiago, mas você tá pedindo pra curtir no início do vídeo? Tô gente, porque eu sei que vai valer a pena, as dicas são top e só tem calça maneira. Depois você vai me dizer aqui no final qual dessas você achou mais legal. Primeiro modelo de calça que eu vou começar falando aqui são as calças na modelagem mais larga. Essas calças estão muito em alta, não só pros adolescentes, mas enfim né, vamos focar aqui nos adolescentes porque esse vídeo foi pedido por vocês. As calças em geral, com todas as modelagens mais largas, elas são, estão mais em alta. Seja uma calça jogger, uma calça cargo, pegs, enfim. São calças que estão em alta, até mesmo calça com corte de alfaiataria, calça com tecido de alfaiataria. Então, elas estão mais em alta. Cara, você foi numa loja, você viu uma calça que tem a modelagem mais larga, vai lá, experimenta pra você ver como você vai se sentir com ela, beleza? Então, a maioria das calças que eu vou indicar aqui nesse vídeo, eu vou falar de outras modelagens, mas quase todas eu vou mostrar nesse modelo maior, esse modelo mais largo, porque é o modelo que tá em alta no momento. Segundo modelo de calça, na verdade não é nem o segundo, é o primeiro. Por quê? A questão da calça larga é só mesmo pra enfatizar e ficar claro pra você que as calças largas estão em alta. E eu já venho falando isso, deve ter o quê? Quase uns dois anos, ou desde o ano passado que eu tenho batido bastante nessa tecla, que as calças mais largas, elas iriam vir e iriam ficar. Então, eu acho que elas iriam vir mesmo no inverno passado, mas como a gente estava em pandemia, acabou que não rolou. Agora a gente ainda está na pandemia? Está na pandemia, mas a questão, né, o mercado continua, meio que se movimentou, porque ele tinha dado uma parada, uma estagnada, enfim. Agora, de fato, as calças largas, né, chegaram pra carimbar ali a permanência delas aqui com a gente, beleza? Então, vamos lá. Segundo barra primeiro modelo de calça que eu quero falar aqui são as track pants. E as track pants são calças geralmente feitas com tecido sintético, e elas são uma ótima opção pra quem tem um estilo mais esportivo, porque a track pants, ela tem essa pegada de esportivo, e aí ela vai cair como uma luva se esse é seu estilo. E se você também curte conjuntos? Cara, tem vários conjuntos irados com calças track pants, e aí nem todas precisam ser estampadas, nem todas precisam ter necessariamente essa listra do lado, né? Que a maioria das track pants tem essa listra do lado, pelo menos assim, as que a gente vê com mais frequência. Mas essa não é a característica maior da track pants, e sim a questão dela ser feita com tecido mais sintético, geralmente tem elastano na composição, e costumam ser calças bem confortáveis. Eu tenho umas duas ou três, e assim, cara, elas são extremamente confortáveis. E aí tá completamente ligado em sintonia com o estilo esportivo, porque o maior atributo, né, do estilo esportivo, que a galera que tem o estilo esportivo mais preza, é o conforto. E é isso que esse estilo passa, é conforto. Terceiro modelo de calça, que eu quero falar aqui que todo adolescente deve ter, é uma calça destroyed. Pra você que não sabe, calça destroyed são calças com rasgados. E aí, gente, independente de onde são esses rasgados. Tem aquelas que tem aqueles rasgados mais discretos ali no joelho, mas tem aquelas que tem aquele rasgadão mesmo. Então, independente de qual seja o tipo do rasgado, é uma calça destroyed. E é uma calça interessante pra você que é adolescente aí ter, independente também de qual seja o modelo da calça. De repente, as calças destroyed, na grande maioria, são calças jeans. Então, pode ser uma calça jeans modelo reto, pode ser uma calça jeans modelo skinny, pode ser uma calça jeans, né, cropped, jogger, o lance é ela ser destroyed. Então, é interessante você ter esse tipo de calça no teu guarda-roupa, porque você vai conseguir colocar pra fora toda essa questão da adolescência, que tem um pouco disso de rebelde e tal. E o destroyed, querendo ou não, leva um pouco o look pra esse lado de street, esse lado de rebelde, que é um estilo um pouco mais urbano. Então, a calça destroyed, ela se encaixa muito bem pra quem tem estilo urbano. E se esse faz parte do seu estilo, pode ir fundo. Pra quem tem estilo urbano, estilo esportivo, estilo criativo, esse tipo de calça destroyed, ele cai muito bem. Outro modelo de calça que todo adolescente deve ter é uma calça cargo. E aí, eu tô falando da nova modelagem da calça cargo, que são essas mais largas, né, na parte de cima, e elas vão ajustando do joelho pra baixo. E na grande maioria, elas têm elástico na barra, que caracteriza, de fato, a calça cargo, são os bolsos nas laterais, ou os bolsos na frente, enfim, são esses bolsos que têm espalhados pela calça. Então, isso, essa é a maior característica da calça cargo. E, gente, esse modelo de calça tá muito em alta. Algumas não têm um elástico na barra, mas elas têm tipo um velcro, outras têm tipo um zíper. O lance é que ela fica bem justa ali na parte do tornozelo. E eu confesso que eu já experimentei algumas dessas calças e eu achei muito irada. Eu tenho esse modelo mais largo, eu não tenho nenhum. Eu tenho mais aquele outro modelo que é um pouco mais puxando pra jog, que também é uma opção, tá? Essa calça cargo que vai pro lado da calça jog, também é interessante, de repente, não tão larga na parte de cima, mas que é como se fosse uma calça slim fit, que ela é mais folgada até a altura do joelho e do joelho pra baixo ela é mais justa. Então, esse também é um modelo de calça, um modelo de calça cargo que também é legal todo adolescente ter, porque passa um estilo, essa calça também passa um estilo esportivo, um estilo street, um estilo street, que tá dentro do esportivo, e também o estilo urbano, que são estilos que se conversam bem. E aí, galera, às vezes eu fico falando esse lance do estilo que passa a imagem, por quê? As roupas, o que a gente usa, nada mais é do que a expressão da nossa personalidade, expressão daquilo que a gente gosta. Então, é interessante sempre você se vestir, se baseando pelos estilos que você tem. E todo mundo tem de dois a três estilos, isso é super natural, e isso faz parte pra você direcionar, tanto pra você conseguir criar uma identidade do seu estilo, mesmo você sendo adolescente ou não, mas você já criar uma identidade de estilo, quanto também pra você conseguir expressar a sua personalidade através das suas roupas. Você tá completamente perdido aí que estilo, o que que é isso, como é que eu sei, qual é o meu estilo, quantos estilos existem, qual imagem que cada estilo passa. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os sete principais estilos, e eu falo a característica de cada um deles, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card e aqui na descrição do vídeo, mas de repente pra você que tá aí e não sabe quais são os estilos, eu vou falar pra você aqui. Os principais estilos são esportivo, urbano, dramático, tradicional, refinado, criativo e romântico. Esses são os principais estilos, e aí vai lá no vídeo que vai ser muito interessante pra você conseguir basear ali na hora de você arrumar o teu guarda-roupa, de você compor as peças do seu guarda-roupa. Outro modelo de calça que todo adolescente deve ter é uma calça de moletom. Na verdade, todo ser humano tem que ter uma calça de moletom, gente, porque é uma calça extremamente confortável e ela casa muito bem pra ambientes que você tem que estar, sabe, mais descontraído, mais à vontade. Existem as calças de moletom que são mais justas, que são, no caso, o modelo slim fit, que é aquela que ajusta do joelho pra baixo, e tem também os modelos mais largos. Não tem, é, tipo, ah, esse modelo tá em alta, esse não tá. Hoje em dia, não. Tinha uma época que o modelo mais justo era o que tava mais em alta, mas hoje em dia, se você curte as calças com um corte mais largo, não tem problema nenhum, porque esse é um estilo de calça, como eu falei no início do vídeo, que tá em alta. Então, pode aproveitar, galera que curte usar as calças mais largas, calça de moletom, pode aproveitar essas calças aí que vai ficar muito irado. Assim, eu só sugiro, se você vai usar esse tipo de calça pra treinar, as que são mais justas, pelo menos, do joelho pra baixo, elas vão ficar bem mais interessantes do que aquela toda largona pra treinar. Vai te dar um estilo mais interessante, beleza? Se você quer saber de looks pra treinar, tem vídeo aqui no canal com vários looks pra você usar na academia, então, né, na academia a gente também tem que ir estiloso, porque estilo é pra vida, não são momentos que a gente tem que tá arrumado, não. A gente tem que tá estiloso sempre, porque isso é a imagem que a gente tá passando. Então, se a gente quer passar uma imagem de estiloso, enfim, seja qual for a imagem do seu estilo que você quer passar, você precisa passar ela o quê? 24 horas por dia, porque é quem você é, você tem a sua personalidade o quê? 24 horas por dia, você não tem, tipo, alguns momentos do seu dia que você pega a sua personalidade e deixa ela de lado. Pelo menos, se você faz isso, você não deveria fazer, porque a personalidade é sua, cada um tem a sua, e a gente tem que permanecer com ela, porque isso faz da gente uma pessoa interessante, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Me conta aqui embaixo quais dessas calças você já tem, qual que você não tem que você gostaria de ter, por que que você não tem, ou por que que você tem, por que que você gostaria de ter, me conta aqui nos comentários, porque é o que eu costumo dizer aqui no canal, a gente começa o assunto aqui no vídeo, mas a gente continua com ele aqui nos comentários, então bora lá, chegou a hora que vocês interagirem comigo aqui embaixo. De todas essas calças que eu falei aqui, uma que eu não tenho é a calça cargo, nessa modelagem nova, que é mais larga na parte de cima, e que ajusta do joelho pra baixo, que tem o elástico ali, não tenho essa modelagem de calça, mas eu gostaria de ter. E é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, calça, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri